Uma treta com o Felipão Sua, né? Legal. Que é em Barueri, né, essa treta? É em Barueri, é. A galera não lembrava, eu não sabia disso, o Palmeiras treinava em Barueri. Treinava em Barueri, não lembrava. Lá onde é o estádio? Onde é o estádio, só que assim, a Arena Barueri era o estádio municipal de Barueri. Durante um tempão eu dizia, não, o estádio era o contrário, não é assim, era assim, não é verdade, o estádio era igual. O estádio era na mesma direção, só que o estádio era um estadinho pequeno, com bancada pequena, e do lado, onde tem um shopping center ali, era um morro. E aí eu fazia minhas pranchetas, campinhos, não era a prancheta do PVC ainda, que a prancheta do PVC nasceu em 2001, mas em 2001, faz 23 anos que tem a prancheta do PVC. Mas em 97, 98 eu fazia os campinhos, eu fazia, o Palmeiras está jogando assim, 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 assado. Aí um dia eu estava, na sexta-feira, que eu estava de folga, sexta-feira não era folga do lance, eu não sei porque eu estava de folga. Eu sei que eu estava de folga, e saí, e estava num restaurante ouvindo o Globo Esportivo, e o Zé Calil, que era repórter da Rádio Globo na época, fala para o Filipão, ô Filipão, amanhã quer dizer então que amanhã está tendo fechado, porque tem um jornal publicando suas jogadas? Aí o Filipão fala, é, amanhã está tendo fechado, eu falei, é, sou eu. Você que estava vazando. Vazando nada, eu estava trabalhando, eu estava mostrando o que eu achava que era relevante, alguém podia achar irrelevante. Aí eu cheguei no dia seguinte em Barueri, oito da manhã, o tempo era às nove, cheguei oito e quinze, oito e vinte, sei lá, com o meu carro, eu fui, encostei ali, e aí o Acais veio falar comigo, o Acais era assessor de empresa do Palmeiras. Ô Filipão, o PVC vai ser tendo fechado, eu falei assim, Acais, eu estou sabendo, eu ouvi no rádio ontem. Mas cara, se ele estivesse vindo falar comigo, de boa, diminuiu, não tem problema, faz a final do campeonato, o Filipão pediu para dar uma... Tranquilo. Agora, eu fico sabendo pelo rádio, o Brasil, a redação fica sabendo pelo rádio, que o Filipão vai fechar o teno por causa do jornal, minha pauta hoje é subir o morro e ver o teno. Tem um morro aqui. Eu falei assim, desculpa, eu vou subir o morro. Quando eu desci do morro, o Filipão espumava, espumava, espumava. Se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio. Se perde, vocês vão para Satuba. Caralho, isso é a relação com o Filipão, começou ali. Começou antes, eu comecei, ele teve o seu Filipão a primeira vez no vestiário do Estádio Olímpico em 95. Caralho. Véspera da... Então a culpa dos treinos fechados no Palmeiras começou com você, né? Não é verdade. Hoje em dia é tudo fechado. E aí, curtiu a resenha? Então para ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante, palestra e gurus porco. Tchau. 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 Tchau.